Este programa é patrocinado por Telefônica, Santander, Serasa Experian e Sebrae. Bom dia, eu sou o Thiago Aguiar e esse é o Atitude BR, o nosso programa de domingo sobre empreendedorismo. E como bem disse Charles Darwin, não é a mais forte das espécies que sobrevivem, nem a mais inteligente, mas sim aquela que melhor se adapta às mudanças. E a grande mudança da última década está na internet. Somente aqui no Brasil, nós somos 44,5 milhões de pessoas com acesso à internet em casa ou no trabalho. E essa nova realidade provocou grandes mudanças no mundo corporativo, disponibilizando novas ferramentas de trabalho e meios de comunicação com os clientes. As grandes empresas usam cada vez mais o chamado marketing digital para atrair e estreitar o relacionamento com o público consumidor. Através de sites, canais de busca, redes sociais, blogs e por aí vai. Mas e você? Você já pensou no que o marketing digital pode fazer por sua empresa? Este é o tema do Atitude BR de hoje. Como planejar ações de marketing digital em meio a tantas tecnologias, novidades e siglas? Olha, a ajuda de profissionais é sempre bem-vinda. Afinal, ninguém precisa saber de tudo. Mas é bom que você tenha alguma experiência como usuário. E depois de experimentar o que o mundo da internet oferece, ficará mais fácil entender o quanto ele pode fazer por sua empresa. Vamos descobrir no programa de hoje como o Silvio do Colégio Mater Dei e o Pedro da Moda se iniciaram no mundo digital e escolheram as ações de marketing mais adequadas aos seus negócios. E também teremos a participação do Romeu Bussarello, diretor de internet da Tecnisa e professor de pós-graduação, que vai comentar os nossos dois cases e dar dicas importantes para você sobre o marketing digital. E vamos saber ainda do William Serantola, da MSD, como o marketing digital é usado pelas grandes empresas. Bom, e agora vamos conhecer os protagonistas do programa de hoje? O meu negócio é o Colégio Mater Dei. É uma escola de ensino básico, desde educação infantil, ensino fundamental, 1 e 2 e ensino médio. Eu sou a terceira geração da escola, né? A escola quem fundou foi a minha avó. Quando eu lembro que em 2000 eu fui fazer intercâmbio, eu morei fora sete meses, e foi quando eu encontrei na internet uma forma de comunicar, de me comunicar com as pessoas que moravam aqui no Brasil, meus amigos, minhas amigas. O início do marketing de internet aqui no Colégio Mater Dei foi quando nós sentamos e montamos o que seria uma visita ideal de uma família aqui no colégio. O pai quer conhecer o colégio? O que seria o ideal? Então, em primeiro lugar, os pais hoje em dia têm cada vez menos tempo. Segundo ponto, nós fizemos uma pesquisa com nossos pais aqui, e claro, a grande maioria dos pais são pais jovens, que têm aí entre 30 e 40 anos. Esses pais, muitas vezes, estão nos seus trabalhos e eles não conseguem vir ao mesmo tempo aqui na escola. Então, o que nós criamos? Primeiro ponto, nós fizemos uma visita nos principais concorrentes aqui do Mater Dei, e nenhuma delas me agradou, inclusive a nossa aqui. Era uma visita muito burocrática, uma visita demorada. Hoje é uma visita que ela fala dos principais pontos do colégio, e ela flui de acordo com a necessidade da família. Eu conversei com amigos, empreendedores da área digital, área de marketing, e vi qual que era a tendência. E realmente a tendência é essa, é você aproveitar essas redes sociais e trazer a comunidade para dentro do colégio. Nós somos voltados especificamente para a linha de cosméticos. No momento atual desse início de empresa, nós estamos trabalhando somente com esmaltes para unhas. Apesar de nós termos planos e já estamos em desenvolvimento de outros produtos. Comecei a colocar na nossa empresa, que já existia, como distribuidora, tudo aquilo que eu acreditava que deveria ser feito para se trabalhar com esmalte. E aí nós resolvemos lançar a marca moda, que em menos de um ano conseguiu atingir um sucesso que até nos surpreendeu. Quando a gente começou a criar cores, embalagem, rótulo, a gente começa a navegar muito pela internet em sites de produtos importados, em sites de próprios produtos concorrentes. E hoje, tudo que a gente lança é voltado por uma pesquisa feita na internet sobre as cores que estão acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, que o verão lá é sempre anterior ao nosso, e é lá que dita, acaba ditando a nossa moda aqui. Nós chegamos à conclusão que apenas ter o site não quer dizer mais nada. Então, você tem que estar interagindo o tempo inteiro com o seu público-alvo. E a internet te dá essa mobilidade de você interagir em tempo real. Você pode fazer um lançamento hoje, e amanhã uma pessoa lá no Acre já está sabendo, já está querendo esse produto. Assim que nós colocamos nosso site no ar, onde nós temos um canal de fale conosco, nós começamos a receber cada dia mais solicitações de blogs especializados em cosméticos, em beleza e principalmente em esmalte. Então, todo dia começa a chegar de 20 a 30 pedidos desse tipo. E foi aí que a gente começou a dar atenção para esse público e notar o retorno que isso dava. E aí a gente começou a desenvolver ações específicas para eles e o retorno vindo cada vez mais. Hoje a gente conta com, além do site, nós contamos com a comunicação direta com eles, através de MSN, Twitter, e agora nós criamos um blog também da moda. O blog dessas fãs de esmalte, elas têm uma comunicação entre elas. Isso gera curiosidade, quando uma tem o produto, fala bem desse produto, a outra quer ter, e a outra quer ter, quer ter na sua coleção. E eles acabam nos procurando, oferecendo esse tipo de parceria. Isso não é procurado por nós, não temos nenhuma empresa que procure esses blogs para fazer a parceria. E, por outro lado, eles são muito éticos e eles não pedem nada além de amostras para análise do produto. Então, quando eles falam bem do produto, é porque eles gostam do produto. É curioso como, nos dois casos, a aproximação com o marketing digital partiu dos clientes, mas de formas diferentes. No caso do Colégio Mater Dei, ela partiu do conhecimento das necessidades dos pais que trabalham e não têm tempo de ir à escola. e da moda foram os blogueiros que procuraram a empresa pedindo amostras. No próximo bloco, vamos descobrir como as ações se desenvolveram nas duas empresas. O Atitude BR volta já, não saia daí!